Música Em Iranduba não se fala em outra coisa Rapaz o assunto aqui é um escândalo, né? Dizem que o prefeito sumiu e tem muita gente detida aí É uma fracatura, né? A cidade está abandonada como você pode ver Até que fim alguém teve atitude, né? A população se concentrou esta manhã Próximo à Praça dos Três Poderes, no centro do município Para acompanhar de perto a movimentação da polícia Eles deram apoio ao Grupo de Atuação Especial De Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado Para cumprir 30 mandados entre busca e apreensão Prisão preventiva e temporária e condução coercitiva Que é quando a pessoa é levada pela justiça para prestar depoimento Este estudante diz não estranhar a prisão do prefeito do município E relata o descaso na administração de Iranduba As obras do município de Iranduba estão paradas E o nosso município está tendo uma má gestão O município de apenas 40 mil habitantes Faz parte da região metropolitana de Manaus Mas nem de longe goza dos privilégios de uma metrópole Ruas esburacadas, calçada, quando existe está nessas condições Em vários locais encontramos lixeiras viciadas Este morador culpa a falta de coleta regular do lixo O prefeito prometeu de mandar colocar uma caixa seletora E nunca foi colocada O que precisa para resolver o problema? Ter o carro de lixo vindo todo dia coletar nosso lixo No bairro Novo Amanhecer Um bueiro se rompeu há mais de dois meses E ameaça quem passa por aqui Fica difícil, né? A pessoa passar e tem risco de acontecer acidente Que já aconteceu aqui, de um homem cair Aqui de moto Quem busca atendimento médico reclama da falta de medicamentos Este aposentado diz que a ambulância Cedida pelo governo federal para atender aos pacientes de Iranduba Nunca foi usada Aquela ambulância ali do SAMU já está jogada ali já mais de ano ali Ninguém, dentro do mato, olha lá Ninguém toma nenhuma providência Não tem equipamento Todo equipamento ela tem Uma obra do governo Gastando dinheiro do governo Jogada ali no lixo Uma dura realidade Para quem espera no poder público A esperança de uma cidade mais justa Nós que somos humildes Se roubar uma lata de leite vai preso E fica dois, três meses preso Eles que roubaram milhões deve ficar muito mais tempo por lá preso